E aí pessoal, tudo bem? Bom, eu quero gravar esse vídeo aqui sem edição porque eu quero ter uma conversa com você como eu teria com um amigo, com um parente uma pessoa que eu gosto muito algo que mudou a minha vida e eu quero que mude a sua também então eu quero que você preste atenção tente focar nesse vídeo agora porque ele realmente pode te ajudar muito eu quero contar uma história aqui que eu já contei antes pra você entender o quanto o dinheiro é emocional e você não percebe Bom, há um tempão atrás uma mulher me procurou aqui no canal mesmo mandou uma mensagem, perguntou se eu tinha um e-mail a gente começou a trocar e-mail e essa mulher, já contei essa história antes ela é muito bem sucedida, concursada ela passou num concurso muito difícil e tem um cargo muito, muito importante eu não vou falar aqui de muitos detalhes mas ela tem um cargo muito importante ela ganha muito bem, muito bem mesmo mesmo ganhando muito bem quando eu falo muito bem, gente é mais de 30 mil por mês mais de 30 mil por mês solteira pelo menos na época era solteira, sem filhos e ela estava completamente afundada em dívidas de consumo cartão de crédito e outras coisas e eu fiquei assim imaginando por que ela era assim sabe qual que era a dívida dela? o que ela mais tinha? o que ela mais comprava? roupa, sapato coisas de beleza para beleza joias gastava muito com produtos do cabelo aparência estética esse tipo de coisa aí eu falei para ela o seguinte eu falei, olha eu tenho certeza que seu problema é psicológico, é emocional mas eu não sou psicólogo eu não posso te ajudar nesse sentido mas você tem que descobrir o que está acontecendo e mesmo assim eu conversei com ela e ela falou, logicamente que ela começou a conversar sobre isso com o psicólogo dela e ela me contou uma história da vida dela olha a história dela ela, quando era jovem morava no interior no interiorzinho mesmo e morava numa casa muito, muito simples que a mãe dela herdou do pai que herdou do avô dela a casa muito pobre aquela fita de barro ali na cidade e a mãe trabalhava para uma pessoa na fazenda para uma mulher que tinha uma fazendona rica aquela fazenda chiquérrima ricona e a mãe era empregada doméstica ali um dia a filha da patroa da mãe foi fazer 15 anos ia fazer 15 anos aí a patroa falou para a mãe olha vai ter a festa de 15 anos da fulana traz a sua filha vai ser um salão de festas na cidade e ela foi para a festa com a mãe aí a mãe muito pobre muito simples comprou um vestidinho bem simples para ela e ela se arrumou toda ela lembra assim com muito carinho do vestido fala que foi a coisa mais importante foi um dia muito importante para ela foi o esforço que a mãe dela fez para conseguir aquele vestidinho para a filha e ela tinha menos de 15 anos e ela foi a festa no salão eu não lembro muito bem a história só sei que a filha a patroa dela chegou nela na menina com menos de 15 anos filha da empregada e falou assim olha você está muito esquisitinha com esse vestido vai lá para trás e ajuda sua mãe não fica aqui não desse jeito e ela fala que já tinha visto a filha da patroa da mãe rindo dela por conta do vestido dela simples e tudo mais e ela tirou o sapato dela e foi para a cozinha ajudar a mãe nas comidas e tudo mais e isso foi uma humilhação muito grande para a vida dela e ela falou que mesmo que depois que a festa terminou ela foi ajudar a mãe a limpar o salão e tudo mais e elas foram embora para casa já que a festa foi na cidade e ela morava na cidade e no caminho para casa a mãe chorou muito pelo ocorrido pediu desculpa para a filha e a filha ao invés de ficar com raiva na mãe falou assim não mãe eu vou estudar eu vou ter muito dinheiro você não vai precisar mais disso você vai ter uma fazenda igual a dela e nós vamos ter grana e nós nunca mais vamos passar por isso e isso foi uma força para ela estudar e ela estudou se formou e batalhou sabe de forma muito forte para chegar onde ela chegou e ela chegou mesmo a mãe ainda mora na cidadezinha só que agora em uma casa linda que a filha comprou e o que isso tem a ver com a história é que ela fica constantemente constantemente provando para ela mesma para a menininha dentro dela que ela é melhor que os outros sabe que ela é melhor que as outras pessoas que ela tem o melhor vestido o melhor sapato o melhor celular ela é bonita o cabelo dela é assim ela fica constantemente querendo ser a melhor por conta desse trauma dela na infância que até então ela não tinha conversado com a psicóloga sobre isso ela não tinha conversado olha que coisa estranha cara e eu falei para ele olha o seu problema é esse você não compra por outro motivo e qual foi o ponto para eu descobrir essa história foi que ela falou para mim eu perguntei eu fiz aquela pergunta para ela que muitos educadores financeiros fazem se você não pudesse mostrar esse produto que você comprou para as pessoas você ainda compraria se você usasse somente para você sem poder mostrar para ninguém você compraria ela disse que não que ela compra justamente para mostrar ela tratou isso ela levou para lá para a psicóloga e fez certas coisas para que ela curasse isso dentro dela gente a mulher se livrou das dívidas se livrou vendeu dezenas de sapatos vendeu um monte de roupa vendeu um monte de coisas inúteis na casa dela se livrou das dívidas entenda que o dinheiro é emocional talvez você gaste muito dinheiro no supermercado porque um dia você passou dificuldade com alimentação você tem medo de passar fome você tem medo de ficar sem dinheiro você tem medo do que as pessoas falam para você você tem sim que tratar isso como psicólogo e tudo mais não tem condições de fazer isso então torne o dinheiro mais matemático eu sei que as pessoas falam não coloque racionalidade emoção não coloque não coloque emoção no dinheiro matemática racionalidade coloque na planilha e siga a planilha siga a matemática ah, mas eu vou ter vontade de comprar isso não compre siga o plano das planilhas siga o plano financeiro você vai chegar no final do mês o mês vai acabar como esse aqui já está acabando já estamos aqui no dia 26 já semana que vem acabou o mês quanto mais você aguentar naquele mês dentro do plano seguindo o plano meu, até se torna uma coisa gostosa porque você está alcançando resultados alcançando metas atingindo metas tem vontade disso tem vontade daquilo pare e torne mais racional mais matemático quanto mais você aguentar fora da matemática quer dizer fora da emoção fora da vontade fora dos traumas quanto mais matemático for por mais planilha for mais você vai aguentar Flávio como é que eu faço comocional você tem que tratar isso aí você não pode deixar isso pra lá ah, eu vou deixar isso pra lá não, não deixe isso pra lá procure ajuda converse com alguém converse com um amigo meu, tente juntar dinheiro ir pra um psicólogo tem psicólogos mais baratos hoje em dia faça uma terapia fala o que te incomoda trate isso perceba isso na hora da compra da compulsão que está sendo emocional não é necessidade gente um cara eu já vi centenas de relatos no meu canal quando eu falo de alimentação eu fiz um vídeo que eu mostro como fazer compra no mercado como eu divido as marmitas aí uma mulher comentou e até me mandou mensagem dizendo assim Flávio eu sou sozinha e eu gasto dois mil e quinhentos reais com alimentação gente do céu se essa pessoa mora em Copacabana e faz só compras no mercado mais caro de lá ela ainda assim não tem necessidade de gastar dois mil e quinhentos sozinha isso é loucura gente loucura ah, mas ela come saudável se você comer saudável provavelmente sua alimentação fica mais barata e não mais cara ah, mas ela come só orgânicos não é dois mil e quinhentos por pessoa não é tem problema emocional no meio por isso que eu falo trate o emocional com um psicólogo se você puder finanças matemática tem um monte de vídeo aqui no canal sobre planilhas inclusive automaticamente aqui no painel tem um link pra dar uma planilha grátis pra você controlar suas finanças não tem desculpa cara não tem desculpa vá nessa faça o jeito certo siga a planilha siga a planilha até o final do mês faça um calendário já disse nisso também faça um calendário e você vai riscando cada dia que você obedeceu o seu orçamento obedeci o orçamento não obedeci não risco obedeci risquei você vai ver vai ter visualmente quantas vezes você obedeceu o calendário e quantas vezes você não obedeceu quer dizer você obedeceu o orçamento que as vezes não obedeceu isso vai te ajudar muito muito e eventualmente o mês vai acabar e essas merdas vão desaparecer também beleza? dinheiro emocional não é só matemática pense o que está causando a sua compra por compulsão a sua compra exagerada ou não comprar ou não economizar tá bom? tchau